Estamos direto de Santa Maria da Boa Vista, momento em que conversaremos com a Secretária Municipal de Cultura de Santa Maria da Boa Vista, Alice Giricó. Ela vai falar de como foi a 19ª Serenada da Recordação, falar de toda a organização, da importância do evento, da questão cultural, econômica, enfim, todos os aspectos para o município de Santa Maria da Boa Vista e também toda a região do Vale do São Francisco. Boa tarde, Alice, e bem-vinda ao programa Conexão Verdade. Boa tarde, primeiro agradecer o convite para poder estar falando de uma festa que para Santa Maria da Boa Vista marca o calendário cultural, o calendário turístico e ao mesmo tempo que marca todo o processo de construção de identidade do povo boabistano. Então, a Serenada é mais do que apenas uma festa para a cidade de Santa Maria da Boa Vista. ela é, como o grande marco, a ideia de contação de histórias sobre o todo, sobre a identidade, sobre a cultura boabistana, e principalmente sobre as memórias que foram esquecidas ou que se tentam esquecer e que o tempo vai levando. Então, para a gente, e aí eu fico muito feliz em dizer que enquanto boabistano, é uma festa feita por boabistano, é um marco realizado no último sábado, três dias de festa, três dias de celebração principalmente da cultura e da memória do povo boabistano. Nós estamos conversando com a secretária de Cultura de Santa Maria da Boa Vista, Alice Geirio Pó, e quem participa com a gente deste tapapo é o cientista político Tony Luiz, ele que é um dos colaboradores do programa Conexão Verdade, peço todas as informações do Sertão Central e repasso aos nossos ouvintes do programa Conexão Verdade. Queremos mais uma vez abraçar nossos ouvintes lá de Terra Nova, que estão ouvindo o programa Conexão Verdade através da rádio Terra Nova FM, também da cidade de Parnamirim, através da rádio Parnamirim FM, e do Projeto Brígida, através da rádio Brígida FM. Um abraço todo especial aos nossos queridos ouvintes. Alice, de onde surgiu a ideia da serenata da recordação? A própria concepção sempre foi muito... A cidade de Santa Maria da Boa Vista sempre teve grandes músicos, sempre teve uma relação muito forte com a música e muito forte com a musicalidade mesmo. Então, ela nasce bem antes do que os 20 anos que a gente vai estar celebrando no ano que vem, mas ela nasce no poste grande como uma forma de recordar as cantigas românticas, das memórias ligadas ao casario histórico, ao patrimônio material do município. E ela é criada por um conjunto de pessoas que resolvem celebrar e cantar as músicas, passando pelos casarios, no mesmo modelo que a gente ainda celebra hoje. No sábado, de passar nas casas e cantar as melodias que marcam a alma e a vida dos moradores daquele sítio histórico. Então, ela nasce principalmente já com o objetivo que a gente tem hoje, que é o de manter a memória, recordar o passado, mas ao mesmo tempo reafirmar essa importância desse passado musical para a história e futura e para o presente de Santa Maria da Boa Vista. Como falávamos antes, nosso companheiro Tony Luiz participa desse bate-papo com a secretária de Cultura, Alice Chiricó. Tony, você nunca esteve em uma cena da Recordação, mas você é um homem apaixonado, né? Deseja estar na 20ª cena da Recordação aqui em Santa Maria da Boa Vista. Boa tarde, Vivi. Boa tarde aos ouvintes da Rádio F e Cidadã, que é a Rádio Web do Vigalfão. Boa tarde a todos os ouvintes, as pessoas que ouvem nesse momento o aplicativo da Rádio Web. E, Vivi, logicamente, eu sou apaixonado pela boa música, a música que faz bem ao nosso coração. Essas músicas do passado, nós começamos a luz, elas fazem o nosso coração chorar de saudades. Vivi, é um prazer enorme, e Alice, é um prazer enorme saber que uma pessoa tão jovem, racista, conduziu brilhantemente esse evento, que já tem uma notoriedade, já tem uma visibilidade nacional. Por trazer grandes profissionais, grandes atores, né? Que eu acho que Franco, o último contratado, juntamente com a Fafá Telen, são, além de profissionais da música, são atores profissionais. São pessoas já participadas de uma vez. Isso, ela ficou importante de trazer nomes tão de peso, e o que agrega tanto aqui na serenata. Ela consegue e poderia seguir-se só e obter o mesmo sucesso. E vocês trazem anualmente grandes nomes da música brasileira, músicas que marcaram época, pessoas que são donas, proprietárias de letras fantásticas. Isso é o que faz trazer esses profissionais até aqui, porque são associados às canções que eles têm, ou tem algo assim que é para aumentar mais ainda a visibilidade do projeto? Acho que a pergunta é extremamente, muito importante, sim. Primeiro, a gente, a festa está na sua 19ª edição, ela realizou este ano a 19ª. Então, a serenata em si já tinha uma visibilidade absurda na região, principalmente pelo formato que ela mantém há mais de 20 anos. Porque a serenata em festa mesmo, o projeto vai fazer 20 anos, mas a serenata é bem mais antiga. Então, quando a gente entrou no ano passado, o nosso grande questionamento foi, vamos fazer uma festa para que o povo de Santa Maria da Bovisca possa celebrar novamente, principalmente, o orgulho de ser boavistano. provar que a gente pode, sim, realizar um festival, que três dias, Alcione, ano passado, até falou assim, o festival da serenata da Recordação, por ser mais de um dia de celebração. E aí a gente tinha esse desejo de fazer uma festa, de provar, na verdade, a festa já é grande. Vamos trazer agora grandes artistas. A festa sempre contou com, já contou com o Arnaldo, o Timóteo, uma série de outros grandes artistas. Mas a gente queria trazer mesmo um artista de peso, um nome que tivesse uma relação muito forte com a musicalidade, com a música romântica. A própria história da Alcione está muito ligada à serenata em si. E ao samba, o samba boêmio, o samba romântico, ela foi a opção, inclusive, do sonho do prefeito. E ele faz, nós vamos trazer Alcione, que a gente vai provar que é possível fazer uma festa com essa linguagem, com essa temática, que agrade tanto o público que curte a serenata que também conquiste os jovens. E a gente reafirma a importância disso. A festa tem um público-alvo, que é de pessoas de 30, 60, 60 anos de idade, mas que nos últimos dois anos, tanto no ano passado como neste ano, para quem passeou de dia mesmo, pode comprovar isso. Nós temos um número absurdo de jovens que se apropriaram da festa. Que vão e cantam, inclusive, as músicas, que aprendem as músicas que estão na placa, que sabem, que acompanham os avós mesmo. Então, trazer esses grandes artistas, e a gente até brinca assim, ó, a atração principal não foi a Fafá. A atração principal foi os seres seres. A Fafá vem, como assim, para compor um complemento para encantar mais a festa. Mas as festas já encantadoras. 110 seresteiros, mais de 110 seresteiros, cantando à noite, e duram três horas, quase três horas de seresta, e acompanhado por uma multidão. Isso a gente não vê em... Onde é que a gente vê isso? Principalmente na cidade do sertão pernambucano. Então, por mais que a gente traga esses grandes artistas, a gente acha necessário e importante trazer, para reafirmar a importância da festa, nossa grande e grande atração da serenata é e permanecerá sendo o seresteiro. É o seresteiro, é aqueles meninos que se proporcionam a aprender música mesmo. A gente teve alguns meninos, inclusive dos programas que o prefeito Humberto Mendes apoiou aqui a casa de... que aprenderam a tocar violão ano passado, e que estavam tocando durante a serenata. E a gente espera poder aumentar esse quantitativo. Porque tudo bem que o público-alvo é outro, mas por que não os jovens não se apropriarem desse espaço? Por que eles não... Essa musicalidade que é tão importante, que é tão bonita, eu aprendi com minha avó a gostar de serenata. Então, eu acho que é muitas possibilidades, não só culturais, financeiras, claro, econômicas, políticas e turísticas que a serenata proporciona. Mas, enfim, que as atrações vêm para complementar a programação e o que a gente compreende como grande marco importante da festa que a ser esteve. E agora está se tornando uma escola, uma escola em que as pessoas já podem reproduzir esse projeto, essa serenata da recordação, por longos e durados anos. Eu quero, inclusive, até... Nós estamos aqui conversando pela Rádio Abril Galgão com a Alice Jericó, que é secretária de Cultura. Eu queria especificar dois pontos importantes dessa serenata da recordação, aqui que é uma coisa própria, exclusiva de Santa Maria da Boa Vista. É algo que está acontecendo, Alice, e uma espécie de exportação está exemplificando. Cidades como Salgueiro já está implantando, né? Teve lá o ano passado. Eu queria também, além dessa exportação made in Santa Maria da Boa Vista, eu queria que você contoasse a questão da organicidade da festa. Nós tivemos aí zero de notabilidade de violência ou de qualquer tipo que venha a comprometer a qualidade da festa. Nós tivemos isso zero. Então, houve uma organicidade desde a ponta da segurança pública e houve também a regência, que é, logicamente, uma batuta da sua secretaria, da sua professora, e uma percepção lógica, e que ganhou mais aplausos a esse ano, aumentou o grau. As pessoas estão cobrando mais percursos. Por que isso está acontecendo? E de que forma aconteceu tudo isso para obter tamanho de sucesso? Eu acho que o primeiro fator bem notório é a equipe. A gente tem uma equipe formada praticamente por jovens, e a gente já afirma isso. São meninos, são jovens que aprenderam a amar a serenata da recordação, aprenderam a amar com os avós, com os fios, com os pais, que já iam a serenata nesse tempo. Então, acho que o primeiro marco é a equipe. A gente tem uma equipe que se une para construir esse processo. Todas as secretarias se dedicam, todos os secretários colocam a mão na massa para ajudar a colaborar e construir a serenata da recordação. Isso já é o primeiro auge do aplauso. Quando a gente tem uma equipe que se reúne, que se unifica para a construção de algo, que não cria nichas, que não cria dificuldades para estar colaborando, e que, inclusive, vai lá e ajuda no dia a colocar as coisas no lugar, colocar as regras, pontuar as questões, já é um grande marco. Não tem uma secretaria que não tenha colaborado na semana 19ª serenata da recordação. Desde a ajuda, desde pegar uma flor e colocar o arranjo em algum lugar, desde estar lá de olho mesmo, olha o FIDMEI ou qualquer um dos coordenadores gerais no serenato, tem alguma coisa acontecendo errada ali, conferta, vê se tem um elemento, é a construção de um projeto que é um projeto do governo. Então, a gente não se foca em um projeto de fora. Ele é um projeto construído por boa distância. Então, para exemplificar, toda a parte de desenhos artísticos foi construída pelo jovem da cidade, que, inclusive, é funcionário da Prefeitura Municipal, que é o Alfredo Neves. Ele é o construtor do projeto, da serenata da recordação, a parte artística. E aí, a gente contou com dois grandes artesãs, que é o Antônio Pedroso e o Zé Ferrando, para a construção dos desenhos arquitetônicos. A escultura, o quanto o peso aguenta, o que precisa ser feito. Então, a gente tem três artistas construindo a base do projeto, mas a gente tem uma série de outros artesãs, de boagistanos, também construindo o projeto. Então, o segundo grande elemento. O terceiro grande elemento, a questão da segurança, a gente teve um diálogo muito bom com a Polícia Militar, tem uma parceria muito forte, não só neste evento, mas nos outros eventos também, da Prefeitura Municipal, na questão da segurança. Então, a gente teve uns três dias de celebração, 50 policiais fazendo rumba, a noite inteira, das sete da noite, até terminar a programação, não só no trecho da serenata, mas também pela cidade. a ponto de a gente não ter nenhuma notificação de assalto, de roubo, nem de violência. É claro que acontecem os pequenos acidentes, uma pessoa cair, e aí precisar levar para o hospital, porque a gente não... da própria quantidade de álcool, também que é consumido. Mas, assim, são questões muito práticas. A gente tinha um hospital municipal no Anselmo do Sampaio, toda a equipe trabalhando, as três dias de festa, intensificando o processo, a gente tinha corpo de bandeira, a gente tinha a equipe da hospital no local do evento, então, qualquer pessoa que for presa, qualquer que pudesse, todas as consultoras estavam lá. Se precisasse ter um atendimento de urgência, a gente teria celebrado um feito, um atendimento de urgência, e isso é parabenizar mesmo a equipe que constitui, que não vai custar a festa, mas que estará trabalhando durante o evento. E, além desses policiais, além do policiamento e da parceria com a Polícia Militar, a gente tinha mais de 25 segurantes contratados pela própria perfeitura municipal, para cuidar, principalmente, da parte patrimonial, da execução da festa em si. Então, a gente se preocupa muito com a questão da segurança. Até porque qualquer coisa que aconteça naquele trecho é de responsabilidade direta da gestão, ou indireta da gestão, mas a gente quer que a festa aconteça sem confusões, sem brigas, de nada que tire o brilho. Então, assim, a gente se preocupa mesmo, todos os desenhos passarem para a questão de segurança, o que é que funciona, o que é que não funciona. Não vamos colocar isso, porque isso aqui a gente não vai ter como garantir uma estrutura de proteção. Então, a gente passa seis meses construindo, é mais tempo, mas a gente passa seis meses praticamente vivenciando a serenata. Então, é uma preocupação mesmo do secretário de infraestrutura, Felipe Cidme Carvalho, de garantir que a máquina esteja lá, da Carol Moraes, secretária de saúde, diz assim, ó, minha equipe está disponível. Só ligar para a equipe, não precisa me pedir autorização, liga, pergunta, conversa. E aí, nessas parcerias, a gente vai construindo o projeto. Eu acho que isso é extremamente importante. É a união mesmo da equipe, que desde o ano passado, fala da nossa batuta, né, de cuidar de construir a serenata, mas principalmente de um comprometimento da gestão e dos secretários, da equipe que trabalha, desde o pessoal da empresa até o pessoal da administração, que cuida da questão de pagamento, para a construção da serenata. Quanto ao bem do ensino da Maria da Boa Vista, a gente fica muito feliz, porque por muito tempo, a identidade da cidade e a imagem da cidade foi ligada a pautas que não são tortilas. A questão do tráfico de drogas, a questão da violência, dos assaltos. E olha que Santa Maria é uma cidade muito tranquila, muito pacata mesmo. Mas a imagem que era vendida é uma imagem péssima. Uma imagem que não constrói, que não melhora a própria autoestima do povo golejano. E a gente fica muito orgulhoso. muito mesmo. A gente ficou trabalhando até nove da manhã do domingo, nove da manhã do domingo, a gente estava trabalhando, a equipe estava trabalhando. E a gente parou assim, fez. Ouvir as próprias senhoras, a gente parou no e-mail para ouvir, para conversar, e elas dizem assim, vejo jovens, dizendo, eu tenho orgulho dessa festa, eu tenho orgulho de ser boa distância, eu tenho orgulho, não só da festa, essa relação com a inequidade mesmo. e a gente ficava muito feliz de ver meninas e meninos que antes diziam assim, ah, eu não gosto de Santa Maria da Boa Vista. De abrir a boca, postar nas redes sociais, tirar uma foto, e a rede social foi mudada de elogio pela serenata em dizer assim, eu amo Santa Maria. e essa relação com a identidade que a festa ajuda a construir, fortalece a identidade do povo.